Olha só, hora das notícias do Legislativo, porque o presidente da Câmara aqui de Campinas, o vereador Luiz Rossini, recebeu representantes do sindicato dos funcionários do Poder Legislativo que apresentaram uma reivindicação da categoria em relação à data base dos servidores. A nossa equipe acompanhou a primeira reunião e você confere agora como foi. A reunião aconteceu na sala da presidência e contou com a participação de Luiz Rossini e integrantes do sindicato dos funcionários do Poder Legislativo. Hoje nós fizemos uma primeira reunião com o sindicato dos servidores da Câmara que apresentaram uma pauta de negociação, de reivindicação, porque nós estamos em mês de dissídio, salarial da categoria. Foi uma reunião muito produtiva, eles expuseram as suas reivindicações, as justificativas e nós criamos então uma mesa de negociação com representantes da Câmara e os três do sindicato para dar seguimento, análise e discussão das propostas apresentadas. Então é uma obrigação legal, nós vamos tratar com esse senso de justiça que é necessário. Entre os itens reivindicados pelos servidores estão o reajuste salarial de 20% nos vencimentos e de 29,6% no subsídio do Vale Alimentação e do Vale Refeição, entre outros. Nós trouxemos a questão do dissídio, de Vale Alimentação, um ajuste por conta da inflação, nós trouxemos também o oferecimento de Vale Transporte aos comissionados, que é justo, eles têm um trabalho externo de apoio aos vereadores e nós trouxemos também uma equiparação dos cargos de nível médio, efetivos e comissionados em relação à diferença salarial dos cargos analistas. Agora a mesa de negociação terá o objetivo de analisar ponto a ponto a pauta do sindicato, com o aval da Procuradoria da Casa, além de fazer estudos técnicos sobre os impactos financeiros do reajuste. Eu reconheço a importância dos servidores da Casa, eu acho que o fortalecimento do Poder Legislativo de Campinas passa, obviamente, pelo fortalecimento, pelo apoio dos servidores efetivos da Casa, então conhecer as suas demandas, as suas reivindicações é uma obrigação do presidente. É claro que aí, para chegar num acordo, a gente precisa discutir, entender os impactos que isso representa para a economia da Câmara, também do ponto de vista legal, mas foi uma reunião bastante amistosa, eu percebi bastante seriedade e vontade também, tanto da presidente Alder e dos demais representantes do sindicato, em avançar nas negociações. Para a presidente do Sinfipol, a primeira reunião foi muito produtiva e espera que as discussões avancem para contemplar os anseios dos servidores. São pautas já antigas, que nós já vínhamos discutindo com as gestões anteriores, mas é a primeira reunião que a gente faz com o presidente Rossini. O que você sentiu já nessa primeira reunião? Foi muito produtiva essa reunião, ele nos recepcionou muito bem, a gente pôde expor as necessidades dos servidores, e a gente entende que a gente vai ter um resultado positivo, dentro da legalidade, dentro de um orçamento justo, então a gente entende que o nosso resultado será bom. E ontem foi dia da segunda reunião ordinária, os parlamentares se reuniram e aprovaram, em primeira análise, o projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro, que quer tornar obrigatório um número de telefone para reclamações nas placas sinalizadoras de vagas especiais de estacionamento. Nada mais é do que dar a prioridade a quem, de fato, tem que parar naquela vaga, o deficiente físico, o deficiente visual, a gestante, o idoso, e muitas vezes acontece na cidade de Campinas, ter os famosos espertalhões que param aquele, ah, é só cinco minutinhos, pera ali, eu vou ali rapidinho e já volto, e aí quando realmente quem precisa, a vaga está ocupada. Então nada mais é o que? De ter o telefone nessa plaquinha, o deficiente físico, a gestante, pega o telefone, liga automaticamente, no caso vai ser aí o telefone fixo da Indec, e na hora já solicita a presença de um agente ali, para ver se realmente aquela pessoa que está parada ali, se ela tem a identificação e se faz capaz de usar a vaga ou não. O vereador ainda afirma que a medida é uma garantia de que os infratores serão penalizados, inclusive estuda incluir o QR Code nas placas informativas. Vai ocorrer e vai ser de fácil acesso, então a pessoa entra em contato com o órgão competente, no caso a Indec, solicita naquele endereço o agente e automaticamente o agente vai naquele local atuar esse espertalhão. Quem sabe assim começa, né, tendo essa punição, ninguém pare, mas em lugares que não é para se parar, né, tem vaga especial, é para quem deve usar. É isso daí, se não foi pela educação, vai pelo bolso, né. E aí, futuramente, se passar por essa casa e o prefeito sancionar, nós vamos colocar uma emenda depois para também, ao invés do número também, colocar um QR Code, que vai direto ao aplicativo da Indec. Ainda na segunda reunião ordinária, os vereadores aprovaram por maioria a criação da Frente Parlamentar contra o Aborto, proposta pelo vereador Jorge Schneider. A Frente Parlamentar pode ser integrada tanto por vereadores, quanto por pessoas da sociedade civil. E a população não quer que haja a expansão das possibilidades de aborto. O brasileiro é família e as famílias não querem isso. E como nós vimos esse movimento do governo federal, de cara já, primeiros 30 dias, tirando a assinatura do Acordo de Genebra, tirando aquele decreto que dizia que é obrigatório que se faça o boletim de ocorrência em caso de estupro, é uma coisa normal, uma coisa natural. Nós percebemos, então, que pode ser um teste que eles estão fazendo para ver se a população, de repente, aceita com que aumente-se o caso de aborto no nosso país. E nós não queremos isso e não aceitamos. Eu luto pela vida. A criação da Frente foi acompanhada de perto por grupos a favor e contra a iniciativa que se manifestaram das galerias durante a sessão. Aqueles que vieram reclamar aqui vieram porque estão vivos. Porque se a mãe deles pensasse como eles pensam, eles não viriam aqui, porque eles não teriam nascido. É isso que eu quero que eles entendam. O direito à vida é deles, mas também de todos. Ah, mas nós temos que ter direito sobre o nosso corpo. Tá bom. Então, se policie, se respeite antes de você gerar uma vida. Porque a partir do momento que você está hospedando uma vida no seu ventre, já não pertence mais a você. A vida pertence a cada um, a cada ser humano. Então, é isso que eu quero. Essa frente vai trabalhar para que haja respeito e o nosso país seja respeitado e a população tenha os seus direitos respeitados. votaram a favor 20 vereadores e seis se posicionaram contrariamente à frente. Cecílio Santos, Paola Miguel e Guida Calisto, do PT, Paulo Búfalo e Mariana Conte, do PSOL, e o Gustavo Peta, do PCdoB. E olha só, ontem a Câmara aprovou a moção de autoria do vereador Cecílio Santos, que apela aos governos federal e estadual para que credenciem mais clínicas para realizarem o procedimento de hemodiálise aqui no município. Nós temos uma carência, uma fila de pessoas que precisam fazer esse serviço, executar esse serviço, e o município não consegue credenciar porque as clínicas, elas precisam estar aptas, junto ao governo federal e ao governo estadual. Por isso, o apelo que a gente faz para que o município possa ter mais oferta desse serviço e disponibilizar esse serviço à população, que é de suma importância para as pessoas que precisam fazer hemodiálise. As pessoas são atendidas, mas de forma precária, em muitas situações, esperam para ser atendida, coisa que não pode, porque se ela não fizer o tratamento de hemodiálise, pode ter problemas sérios com a sua vida. E, portanto, o município fica limitado a poucas clínicas que estão credenciadas junto ao Ministério da Saúde. e à mercê dessas clínicas que estão credenciadas. Portanto, é importante que esse serviço tenha um número maior de clínicas. 11 horas mais 36 minutos. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque, preocupado com este período chuvoso, o vereador Rodrigo da Farmadic sentiu a necessidade de aumentar as equipes de podas de árvores no município e fez uma indicação solicitando um contrato de emergência para novas equipes. O parlamentar Rodrigo da Farmadic protocolou uma indicação na Câmara Municipal demandando ao Executivo para que seja realizado um contrato emergencial com o objetivo de aumentar as equipes para vistorias, poda e extração de árvores na cidade. Eu fiz essa indicação motivado por conta inclusive da tragédia que aconteceu e também porque ao longo dos anos e também dos meus mandatos nós temos problemas recorrentes das indicações demorarem para ser atendidas e também da própria solicitação do munícipe quando faz a solicitação de uma poda e extração de uma árvore, inclusive aquelas que estão em risco. Eu fiz essa indicação porque o prefeito editou um decreto de emergência que possibilita inclusive que ele aumente o contrato vigente ou faça um aditamento ou contrate mais equipes para que faça vistoria e consiga dar vazão desses pedidos da população. O vereador acrescentou que a falta ou a demora da realização dos serviços de manutenção coloque em risco os moradores de Campinas. Aqui, por exemplo, no bosque do Jequitibás a poda já foi realizada no começo do mês de janeiro. Ele também ressaltou que o período chuvoso ainda não encerrou e que é necessário estar atento. Um trabalho com os parlamentares federais da nossa região e solicitamos ao deputado federal Carlos Sampaio que destinasse recursos para a cidade. Ele atendeu e se comprometeu inclusive a encaminhar 500 mil reais do orçamento da União para que a prefeitura possa utilizar neste momento tão importante porque nós ainda não finalizamos o período de chuvas que vai até o final de março. Então, acho que esse é um momento adequado um momento ideal e o prefeito tem esse mecanismo por conta do decreto de emergência de aumentar as equipes de vistoria e também de pó da extração de árvores e de estado de risco. Ele ainda destacou que tem expectativas positivas sobre a indicação e irá acompanhar de perto os resultados. Nós vamos continuar com o diálogo com a prefeitura, com o prefeito inclusive porque nós vamos ter esse encaminhamento de recursos federais que inclusive pode aumentar o orçamento para dar vazão e resolver esses problemas na nossa cidade. 11 horas mais 38 minutos vamos fazer o seguinte rápido intervalo é só o primeiro aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo porque foi sancionada a lei que tipifica como racismo crime de injúria então olha só tipifica como crime de racismo a injúria racial pena aumentada a realidade que nós temos hoje vamos relembrar alguns casos então você que tem alguma dúvida sobre este assunto não saia daí rápido intervalo porque nós vamos conversar com uma especialista sobre este tema nosso intervalo é rapidinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto